A Catedral de Santa Maria do Mar Tem essa igreja medieval Que talvez seja uma das mais lindas Toda Olha a altura do pé direito Olha a imponência dessas colunas E como elas duraram esses séculos todos Uma catedral demorava 200, 300 anos A outra catedral daqui de Barcelona 400 anos Para ficar pronta E aí vinham as pessoas e sentavam E conheciam, entravam Faziam exatamente o que eu estou fazendo agora E qual é a sensação Que a gente tem Ao entrar aqui Que aqui dentro só existe Uma Afirmação Que tudo que está certo Está aqui dentro A arquitetura física Das pedras e da Da construção Formata a arquitetura das ideias Aqui não tem espaço Para ficar Esse aqui é o La Pedreira De Gaudi É o prédio Um dos tantos prédios aqui de Barcelona Que tem a assinatura O DNA dele Não tem linha reta Não tem duas repetições Se embaixo tem uma janela Em cima tem uma diferente Uma coisa é experimentar o novo E a outra coisa É produzir o novo De novo Produzir o novo Sem comparações com o anterior Sem dúvida que Gaudi Não estava Não estava preocupado Em ser diferente Estava preocupado Em encontrar Uma expressão Única Saída da própria Do próprio campo de possibilidades Se a gente pensar O que que ele traz Qual é a contribuição Que ele traz Não basta Você ser focado no novo Você pode ser focado Diretamente no campo Fértil Onde a vontade Ainda não se manifestou Essa aqui é a Sagrada Família A Igreja Sagrada Família Também do Gaudi E você vê que é um tema Bem clássico Construir uma catedral É um tema clássico E no entanto Ele consegue fazer Do tema clássico Algo completamente novo Sem comparação E o interessante Que ele chama Sagrada Família Mas todos os temas Todas as igrejas Têm dentro A tal da Via Cruzes Que são os 15 quadrinhos Do caminho Até o Calvário Aqui E os 15 estão fora Depois A mistura de elementos E por último Quatro torres Mas uma coisa Nunca experimentada Antes É aquela sensação De que Nada Onde a gente bate o olho Tem alguma coisa A ver Sempre bate no louco Não tem Nenhuma referência anterior Então produz Na pessoa Aquela sensação Dela encontrar o louco Dentro dela Cuidando de ficar Numa repetição Ok Aqui É o lado leste Da catedral Da Sagrada Família Nós vimos As quatro torres Que são viradas Do lado oeste E agora São as quatro torres Viradas Do lado leste E essas daqui Quando o Gaudí morreu Qual é a primeira É que estava pronta As outras Já foram feitas Depois de 26 Quando ele morreu Aqui você ainda Vê o projeto Todos os detalhes A gente podia dizer Que esse lado É mais Gaudí Dá uma olhada Morena É que ela tem um limite Outra Outra E aí Isso A gente vai ter PATIDA É isso aí? É isso aí?